Isso, aplaude, tá descendo glória, tá sendo assinada aqui Oh, aleluia, essa tempestade foi Satanás que levantou Mas o Senhor, Ele tá no barco, Ele tá no barco Oh, aleluia O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei, filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O medo, Ele acabou, o vento me pegou Quando Ele ordenou o mar obedecer Tem que obedecer Tem que obedecer Tem que obedecer Seu nome eu clamarei E Ele te escutou Não temo mais Não temas Não temas Não temas Não temas, filho Oh, aleluia Tem que obedecer Tem que obedecer Tem que obedecer Tem que obedecer O Senhor Ele que tá nesse barco Ele que tá nesse barco aí Satanás levantou essa onda enorme aí Mas é mentira É mentira É mentira É mentira É mentira Oh, aleluia Hoje eu vá Hoje eu vá O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei, então eu clamei Filho de Davi Filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O medo Ele acabou O vento repreendeu Quando Ele ordenou Só uma horte Só uma horte Só uma horte Oh, aleluia Não temo mais Por isso está na terra No meu ar É Ele É Ele Que tá nesse barco aí É Ele É Jesus Cristo de Nazaré É Ele Hoje eu vá Hoje o vento soprar Seu nome eu clamei E Ele me socorrerá Não temo mais o mar Pois firme está minha fé Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o vento me cercar Se o vento me cercará Seu nome eu clamarei E Ele me socorrerá Não temo mais o mar 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 Se o vento me cercará Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei E Ele me socorrerá Oh Aleluia Oh Aleluia Aplaude ao Senhor É Ele Ele tá testando a tua fé Ele tá testando a tua fé Oh Aleluia 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 Amém